A nossa vida é o resumo de todas as decisões que nós tomamos. Eu acho que há verdade nessa frase, de fato. As histórias que nós vamos contar para as gerações futuras, para os nossos filhos e netos, dependem grandemente das decisões que nós vamos tomar no presente. Por isso que precisamos aprender a tomar decisões e fazer escolhas sábias na nossa vida. Hoje você precisa tomar uma decisão importante. Uma decisão sobre mudança na sua carreira profissional, sobre o curso que você vai fazer, o vestibular que você vai prestar, decisão sobre a educação dos seus filhos, sobre o seu relacionamento afetivo, sobre o seu casamento, sobre os investimentos dos seus recursos, decisão sobre o seu futuro. Nós sempre estamos diante de uma situação que demanda de nós uma decisão crucial. Se você é parecido comigo, você pode querer pedir para Deus um sinal miraculoso, extraordinário que lhe permita saber com exatidão o que Ele quer de você e qual a melhor decisão para você tomar nesse momento da sua vida. Então, ouça o que o Salmo 25, versículo 12, tem a dizer para você. Veja, o salmo não fala sobre como Deus vai guiar e instruir, mas a quem Deus vai guiar e instruir. não é como, é quem o Senhor instrui. Por isso, que a decisão mais sábia se fazer nesse momento, a melhor decisão para você tomar boas decisões na sua vida, é tomar a decisão de ser a pessoa a quem Deus guia. Vou repetir, a decisão mais sábia para você tomar agora, a fim de que você tome boas e sábias decisões na sua vida, é tomar a decisão nesse momento de ser aquele e aquela a quem Deus guia. que Ele abençoe ricamente a sua vida para que você consiga conjugar esperança e perseverança. Que Deus abençoe você.